Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSoloche iremos mostrar para vocês um retrofit, reforma. Se você tem aí na sua casa uma cobertura de policarbonato que já está danificada ou de fibra de vidro, acrílico, qualquer que seja o material translúcido, onde passa a luz, que esteja danificado, primeiro, pense nas telhas clique, sistema de encaixar, do it yourself, sistema próprio para que você possa comprar as telhas, tem 25 centímetros, lembre de um forro de PVC, parecido com um forro de PVC, uma peça vai encaixando na outra e assim você faz a sua montagem. Observe aqui, neste caso aqui, a cliente nossa, a dona Graís, estava com a sua residência comprometida com relação à transmissão de luz. E a PoliSoloche, então, aqui em Curitiba, fizemos uma proposta para ela de entregar alguns materiais que nós tínhamos, inclusive de feiras, de expositores, etc. Fizemos, então, nós cedemos esse material para ela e ela contratou a mão de obra especializada para fazer esta troca. Então, aqui está. Então, do lado esquerdo, a alveolar, do lado direito, começando ali com a ouro bronze, que é a telha clique, ouro bronze. Fizemos em várias cores, como você pode ver, foi uma forma, inclusive, de dar o desfecho desse material, material de exposição e etc. Então, assim nós recebemos a oportunidade da dona Graís de fazer esta troca. Então, aqui você pode ver, tranquilamente, ali estava todo o material colado no telhado, então foi feita ali uma abertura para que você, você pode observar ali para a ventilação. E dessa forma ali, então, nós temos duas áreas bastante comuns, fazendo uma espécie de um L. Você pode observar, inclusive, uma parede, né? Então, mostrando para você que a telha clique, além do telhado que você está vendo aí na parte de cima, né? Você pode fazer uma parede também. Basta você colocar as terças, né? Porque a telha clique é fixada através de garras, né? Então, estas garras, elas podem ser fixadas tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui você está vendo no lado esquerdo o telhado já colocado e no lado anterior ali você estava vendo uma parede, né? Que estava ali apenas a estrutura, né? Então, aí nós vamos mostrando para você aí o alinhamento, a beleza que fica este material, né? Então, aqui já com o rufo, aqui já foi colocado, observe aqui, né? A parede, né? Vertical e as duas partes do telhado, né? Que você pode observar aí. Então, o telhado estava totalmente comprometido. Foi, inclusive, colocado... À direita ali foi colocada essa telha metálica vermelha que você está vendo ali. Porque estava muito danificada a telha Eternite, né? Observa que ficou ainda do lado direito um pedaço da telha Eternite. Então, vale a pena fazer uma reforma no seu telhado. E utilizando as telhas clique, fica muito tranquilo. Aqui você pode observar ali três terças. Uma no começo, meio e fim. Foi utilizado o material metalon, né? Todo ele parafusado, aqui não tem nenhuma solda, nenhum pingo de solda. Mas poderia ser feito também soldado. Se você tem um serralheiro na sua cidade aí, você pode, né? Contratar o serralheiro. Siga aqui essas instruções de montagem que nós estamos mostrando partes aqui. No final aqui mostraremos o passo a passo em 3D de como fazer a montagem. Então, é muito tranquilo de você observar, né? O alinhamento não vê um parafuso aparente. Material super alinhado. Esse material é com a tecnologia da Rodeca da Alemanha. Material que vem com essa tecnologia e hoje produzido no Brasil. A PoliSolution tem a exclusividade das telhas clique. E dessa forma você liga em Curitiba, né? E faz a sua encomenda. De Curitiba, despachamos para qualquer parte do Brasil. O detalhe importante aqui de citar, né? Estamos em Curitiba. É o seguinte. O frete é muito barato. Por quê? Porque a telha clique, ela ocupa pouco espaço no caminhão. Então, o frete é muito barato. Então, temos casos aí em que uma chapa alveolar custaria o frete 400, 500 reais. A telha clique, muitas das vezes, de Curitiba para o interior de São Paulo, para Minas, custa 120, 150 reais. Então, é um dos pontos que você tem que ver. A resistência da telha clique é uma telha mais encorpada, né? Do que a chapa alveolar normal. Por ela ter 25 centímetros, a cada 25 centímetros tem essa emenda. Na emenda é uma espécie de uma viga aí, né? Uma viga que faz o reforço da telha. Então, como você pode observar, fica muito, muito bonito. E as cores da PoliSolution são maravilhosas. Então, está aí a gente mostrando um pouquinho, né? Como ficou a residência da dona Glaís, como era, vocês viram. E como que ficou. Olha só essa lateral da casa dela. Fomos visitar no amanhã e a luz entrando ali. Ficou um ambiente muito agradável, né? E dessa forma, então, a gente traz essa sugestão para você. Se você tem uma telha eternite, que é opaca, você vai fazer entrar a luz. Se tem uma telha de fibra de vidro, uma telha, uma chapa de policarbonato alveolar danificada, retira e faça a troca pelas telhas clique. Aqui é uma sugestão muito bacana. Telha clique, essa que você está vendo aqui, a telha ouro-bronze. É um produto novo, refletivo, né? Então, está aí, a gente faz uma exposição, está a parede aqui na vertical, né? O telhado. Então, a telha clique, ela funciona como uma parede, como uma fachadinha. Funciona como um biombo. Funciona como um telhado. Você compra e instala da forma que você quiser, da melhor forma, ok? Então, está aí. Aqui está uma demonstração, você viu aí as fotos aí de como era este material, como estava, né? E dessa forma, você tem condição de avaliar o que você necessita, né? Então, mais uma vez aí, agora nós vamos fechar aí na sequência, mostrando para você aí um passo a passo, né? Como fazer a instalação, né? Então, aqui com o metalon, que você pode ver ali, me parece que 30, 30 ou metalon, 30, 40, né? E dessa forma aí, foi feita essa instalação, que ficou muito legal, muito bacana, né? Então, está aí. Aqui nós vamos mostrar agora. Ela tem 25 centímetros. Você refila a primeira telha, observa só, e coloca um perfil de alumínio a remate, né? Então, está aí. Uma vez que esse perfil foi colocado, você vai fixar. Agora vem a garra, em cada terça você coloca uma garra e coloca a fixação com o parafuso, né? Então, está aí. Você vai fixando uma terça após a outra, uma telha após a outra, a cada 25 centímetros. Ou seja, a cada quatro telhas se faz um metro, né? Então, aí, é muito prático, é muito simples. Você que está acostumado aí, que você é um profissional de mercado, que monta piso de madeira, forro de PVC, sistema do it yourself. Sistema de encaixar. Vai encaixando uma peça após a outra. É um sistema, não é uma chapa. Quando você compra uma chapa de policarbonato, você tem que comprar um perfil trapézio, gacheta, borracha, silicone. Aqui não, você fala, quer uma cobertura de dois metros por seis. Então, vai todo o kit para você. Kit das telhas Click PolySolution. Então, você encomenda e nós despachamos para você para qualquer parte do Brasil, né? Temos clientes aí em Manaus, em Fortaleza, Maceió, Bahia, todos os estados do Brasil. Já enviamos material. Temos clientes satisfeitos pelo Brasil afora. Curta o nosso canal do YouTube, né? Temos também uma página no Facebook. E aí você pode contactar, estão os nossos dados aí que você está vendo já. E estaremos à disposição. Forte abraço a você!